Alô, bem-vindos aqui ao canal do Diário do Batom. Eu hoje vou falar apenas para pessoas que estão interessadas em vida saudável, em beleza, em saúde e que procuram sempre soluções para melhorar a sua vida. Então eu trago-vos aqui uma que é a Hidron. A Hidron é uma máquina muito bonita, como podem ver, em que o que ela faz é hidrogenar a água. Ela ativa o hidrogênio que a própria água tem, por isso quando... Vamos ligar a máquina, não é? Que é mais fácil de perceber como é que ela funciona. E agora vamos deitar a água. Não existe hidrogênio dentro da máquina, isto é um erro de pensar. Existe um filtro, sim, que faz a ativação do hidrogênio na água. A água fica em color, tal e qual, fica sem sabor. A única característica é que ela fica com umas bolhinhas, que eu não sei se vocês conseguem ver, ela fica com umas bolhinhas aqui e não tem. Qualquer problema em bebê-la. A única diferença é que, para pessoas que têm problemas de fatiga, de cansaço, de saúde, que querem prevenir o cancro e que, por exemplo, têm psorízo, que é um problema na pele, isto vai ajudar a melhorar, assim, consideravelmente. Por isso, isto é um investimento que vocês podem pensar em ter em vossa casa. Vocês podem falar com a lifehouse.com.pt e eles, de certeza absoluta, que vos vão arranjar as melhores condições possíveis para vocês poderem comprar uma e dron e ter na vossa cozinha, ou ter no vosso escritório, ou no vosso salão de beleza, no vosso spa, no vosso escritório, onde vocês quiserem. Podem ter esta maquininha que podem ver que é super simples, muito prática, é muito bonita e só têm que enchê-la de água engarrafada. Ou então, comprar um filtro para ter diretamente da torneira e passar para aqui. Por isso, isto sim é um investimento para a vossa saúde, para quem quer pensar a curto e longo prazo em ficar super saudável e ser muito mais feliz. Deixo-vos aqui esta dica. Um beijinho muito grande. E continuem a seguir as minhas dicas do Diário do Batom e vão ver à página de Facebook, thelifehouse.com.pt, como é que vocês realmente podem adquirir esta maquininha. Um beijinho e até breve.